Em plena era digital, a gente ainda convive com uma realidade, são os lambi-lambis, algo que só existe aqui no Brasil, especificamente aqui na Baixada Santista. Infelizmente, eles emporcalham as ruas da cidade, deixam uma aparência horrível. É uma mistura de candidatos a deputados que estão espalhados pelos muros da cidade, também uma mistura de shows, de vários, variados grupos, até de eventos que acontecem fora aqui da região, inclusive, e até imagens de Jesus Cristo colocadas por alguma igreja ou alguma pessoa que tem um louvor muito grande a Jesus Cristo. Nada contra. Mas assim, não pode ficar usando esse tipo de material para essa finalidade. Afinal, estamos numa era digital, numa era também onde a poluição visual está em baixa e tem que ser cada vez mais. Enquanto isso, esse tipo de atitude continua sendo feita. Por quê? Não há uma legislação específica. A Lei da Paisagem Urbana, que existe um projeto desde 2010, que não avançou, foi retirado pela atual administração e foi entregue para a Câmara Municipal no final do ano passado e até hoje ainda não foi votado. Ainda está dentro das comissões para ser analisado. Já existe um parecer favorável, mas, infelizmente, a gente sabe como esse é um ano eleitoral, dificilmente a situação vai avançar. E até porque muitos políticos também se beneficiam com isso. Não é à toa que nesses cartazes e lambilambes que estão espalhados pelas ruas, existem várias fotos e imagens de políticos, vereadores e ex-prefeitos que estão aí espalhados emporcalhando a cidade. Ou seja, é uma vergonha esse tipo de situação. A gente até parafraseia, de certa forma, o jornalista Boris Casoy, porque isso denigre a imagem da cidade. E isso, quem faz isso daí, não está trabalhando a favor da nossa casa, da nossa cidade. Por isso, pense bem, a gente está na hora dos vereadores votarem logo essa situação para acabar esse tipo de má visualização, especialmente essa questão da poluição visual, que é algo que incomoda também. Música Música Música